Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ela passa na bobina de antena com duas voltas de fio E a bobina de sintonia tem quatro voltas de fio Sintonizadas com um capacitor variável de 35 pico farads aproximadamente Aqui tem um diodo de germânio, um N34A e a saída para o amplificador, uma caixa amplificada ou um fone de alta impedância O som que sai daqui é muito baixo, geralmente vai necessitar amplificador Vou utilizar um capacitor da sucata, capacitor variável desse tipo Embaixo dele tem umas marcações É C1, C2, C3 e C4 A parte de FM dos meus capacitores é essa que tem o C1 e o C2 Que também pode aparecer F, C1 e F, C2 A outro C3 e C4 é de AM Vou usar o do meio Que é o terra E um dos lados A bobina eu vou utilizar um pedaço de fio Um milímetro de espessura E vou enrolar numa pilha 3A São quatro voltas de fio Essa é a bobina Aí precisa desencapar as pontas e passar estanho Aqui eu fixei o capacitor variável numa plaquinha de madeira Fixei também a antena interna e o conector para a antena externa Soldar a bobina no lugar Vou usar um fio de luz de dois milímetros para fazer a outra bobina Vai dar menos de duas voltas de fio Para ligar a antena até a bobina de sintonia Vai ligar no pino do meio aqui do capacitor variável Soldar o capacitor para a antena externa Soldar o diodo de germânio Aqui vai para a saída de som Coloquei uma placa de metal na frente do rádio Aqui fica a saída de som Aqui eu soldei o diodo Veio da bobina até a saída do fone de ouvidos Saída de som Agora soldar o fio neutro Terra Vai ser ligado no centro do capacitor variável Pode participar com a gente pelo nosso clube Watts Watts da clube é esse que aparece aí no display do seu rádio Você pode mandar mensagem para a gente, tá? Diga aí como é que você está, junição da clube FM Como é que está a sua tarde Se você está no trabalho Se você está em casa Hoje o dia está tudo sujo, já não é? Está uma delícia para estar em casa quem pode Vamos agradecer Importante que a gente está junto E você E depois Vou liberar para você ingressos para você curtir a noite de longa na castela Ah, ingresso por roupa não A produção acabou de... Com toda a chuva Muita Não é? É... Ser É... Não é? E eu Não é? Não é? É... Beleza A história será feita diante dos seus olhos Iron Maiden em Curitiba No dia 27 de agosto na Pedreira E é por nossa conta Saca só o que vai rolar na pan Pra você curtir muito isso Vai rolar, ingresso Edições especiais do Rock'n'Pop E lives com quem entende de heavy metal A Dani falou que adora meu sotaque de carioca Mas falou que eu devia fazer fome O que ela quis dizer com isso? E a gente pode perguntar pra Maria Nesse momento, o que responder pra pessoa? Ficou claro, então, Bahia Sabe baseada na estreia da Maria A gente pode falar com essa fússima Foi junto dele E passada, Gabi Algum te deu deixado de fazer Sem saber Pra não reagir O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL